Eu sempre trabalhei, ou boa parte do meu ministério, trabalhei com juventude, motivando a turma, sabe, dizendo, vamos viver com Deus, vamos embora, vamos embora, e hoje mais do que nunca, porque eu vou falar para você, uma geração, gente, frágil, esse dia entrou uma menina no meu gabinete querendo morrer, falei, o que houve garotinho? Perdi meu celular, falei, garoto, vai embora daqui, que você vai morrer aqui mesmo hoje, que eu conto tanta coisa, sim, gente, nós temos que colocar Deus nessa geração, é ou não é? Uma geração, gente, você olha o jovem, assim ó, Esse dia um menino falou comigo, pastor, eu estou disperso, confuso, com as dores nas costas, o que é que eu tenho? Eu falei, um celular, isso é sintoma, de celular, vamos aproximar essa turma de Deus, Leia a palavra do Senhor, Leia a palavra do Senhor,